Venha conhecer a Mega Loja Arte Pell, na rua Rio de Janeiro 121. Simon tem 4 anos. Hoje ele está bem, mas no início do ano, enquanto brincava assim no parque com os pais, foi picado por várias formigas. A gente estava brincando no parque municipal e ele colocou a mão no formigueiro e as formigas picaram a mãozinha dele. E, por um instinto materno, eu senti que eu deveria levar ele na UPA, mesmo antes dele ter qualquer reação forte, e corremos para a UPA. E no caminho ele foi ficando muito, muito, muito ruim. Teve um início de parada respiratória, ele já tinha perdido a voz, já estava roxo, muito, muito deformado. Foi preciso injetar adrenalina e, graças a Deus, assim que injetou, ele já melhorou, já ficou normal. Na unidade de pronto atendimento, uma frase dita pelo médico fez com que a família do menino entrasse em desespero. O médico falou que se a gente demorasse mais dois minutos para chegar, ele já chegava em óbito. E ele falou também que o grau alérgico dele é muito, muito alto e que a próxima vez, a segunda vez que ele for picado, assim, que ele pode também não resistir. Pode ser que seja pior do que a primeira. Depois de ouvir do médico que se o menino fosse picado novamente, ele poderia não resistir e morrer, foi que deu início a um drama enfrentado pela família. Sem dinheiro para um tratamento particular, a única saída foi recorrer ao SUS. Só que aqui na Secretaria de Saúde, a resposta trouxe ainda mais preocupação para a mãe do Simon. Fui informar, primeiro a gente marca o pediatra, eu fiquei mais de um mês na fila do pediatra. E o pediatra me deu o encaminhamento para o alergista com um pedido de urgência. Só que quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, eu fui informado que não havia o especialista pelo SUS. E me transferiram para um dermatologista. Mas só me fez perder tempo, porque não resolveu nada, foi a mesma coisa que nada. Segundo o Secretário Municipal de Saúde, o motivo do impasse no caso é a burocracia do serviço público. O jurídico deu o parecer favorável à compra do exame, foram feitas as três cotações, e a hora que o processo estava fechado, a primeira colocada desistiu de fazer o fornecimento dessa prestação de serviço via poder público. E o segundo colocado, infelizmente, não estava com a documentação em dia, e isso emperrou um pouco. Não se justifica, claro, a gente tem essas dificuldades da burocracia, mas ela poderia ter nos procurado com os exames particulares, como foi de conhecimento divulgado nas redes sociais, para que a gente desse andamento com uma justificativa mais do que plausível, por não termos esse médico na rede, para dar o tratamento complementar necessário. Mas, de qualquer forma, agora a documentação desse segundo colocado está em dia, e o processo será continuado pela Secretaria de Saúde.